As fotos são do tempo em que ainda menina, Franciele, fazia das ruas de Cariacica seu ginásio particular. E foi ali que a história da Fran, como é carinhosamente chamada pela família e amigos, começou a ser escrita. Uma senhora vizinha nossa aqui que viu aquilo também, né, e conversou com o pessoal lá das professoras da UVV, que tinha essa menina aqui em Cariacica. Então ela chegou aqui e falou o que tinha falado, a professora pediu para levar ela lá. E a gente imediatamente, no outro dia, levou ela lá para fazer um teste, né. A professora me pediu aí umas três horas para fazer um teste nela, aí em 20 minutos ela já me chamou, que ela já ia matricular porque ela já estava fazendo a mesma coisa que as outras mais antigas estavam, né. E seu José foi o companheiro inseparável da Fran. A família passava por muitas dificuldades financeiras. Já aposentado, seu José era o único que não pagava passagem. Ficou para ele a missão de levá-la aos treinos. E essa foi a rotina durante muitos anos. Até que um dia, a menina pediu para ganhar asas. Eu acompanhei ela até um dia, chegamos lá na travessia da praia lá, e ela falou, vô, eu já estou começando a criar a minha própria asa. Se o senhor quiser deixar eu vir sozinho, já veio. Eu ainda fui umas três, quatro vezes para testar, para ver se era verdade mesmo. E vi que ela funcionou como ela falou, aí eu deixei, e ela se virou. As asas levaram Franciele à seleção brasileira de ginástica rítmica e ao sonho de todo atleta, as Olimpíadas. No dia da convocação, Fran se emocionou e o agradecimento, claro, não poderia ser para outra pessoa. Eu dedico com certeza ao meu avô e aos meus pais, porque meu avô foi quem me acompanhou dos sete anos até os doze, me levava todos os dias, ficava me esperando ao treinar. Eu dedico tudo a ele, porque ele, velhinho, já nunca desanimou, nunca desanimou, estava sempre firme e forte lá, todos os dias comigo. Aqui no quarto da ginasta estão todas as medalhas que ela já conquistou. Motivo de muito orgulho para a família, que agora torce para que a atleta conquiste uma medalha de ouro. Vai, Fran! Os momentos de dificuldade, quando a mãe precisava comprar colans usados para a Franciele competir, ficaram para trás. Hoje, ela veste verde e amarelo. E nas arquibancadas da Arena Olímpica, vão estar o vovô José e a dona Elisabeth, cheios de orgulho. A ansiedade está muita mesmo, por ser aqui no Brasil e representar ainda o nosso Brasil e a atleta de Cariacica ainda, né? A única atleta de Cariacica. E vão estar torcendo para dar tudo certo. A gente sabe que a ginástica, tipo assim, não tem uma... como é que eu vou dizer? Não tem, assim, igual a Rússia, igual a Bela Rússia, sempre mais forte, o país mais forte na ginástica. O Brasil está chegando lá, mas tem chance, a gente sabe que tem chance. Nós estamos treinando bastante para isso. Ah, claro, Franciele não se esqueceu do noivo, o grande amor. Eles não se encontram há cinco meses. Gustavo é só saudade. Ele também vai estar no Rio. E além do ouro que Franciele já carrega no dedo, Gustavo agora quer ver também alguma coisa brilhar no peito da noiva. A gente está torcendo muito para trazer uma medalha para a gente, igual todo brasileiro quer, né? E por incrível que pareça, eu sou noivo de uma atleta olímpica, então eu fico muito feliz por mim, por ela e por todo mundo estar torcendo e eu poder participar desse momento. Então a gente torce pelo ouro, a gente quer ouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.